carreira 9 uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo duas correntes no espaço um ponto baixo duas correntes no espaço um ponto baixo agora vou fazer três correntes no próximo espaço um ponto baixo duas correntes no próximo espaço um ponto baixo duas correntes e no próximo espaço um ponto baixo tá então agora vou repetir a de três correntinhas 3 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo tá duas correntes tinhas no próximo espaço um ponto baixo duas correntes no próximo espaço um ponto baixo e para terminar uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar aqui onde tem um ponto baixo eu faço um ponto baixo então se vocês podem fazer circular uma peça maior então aqui ó aqui eu tenho uma duas três correntinhas fica bem nessa direção aqui ó tá então nessa direção tem que ficar com três correntinhas aí vou fazer uma duas e três com duas correntes na próxima 3 correntinhas novamente que vai dar nessa direção ok deu pra entender aqui na carreira 10 eu vou voltar essa primeira carreira eu vou fazer esse desenho aqui tá então aqui 12345 vou fazer aqui cinco carreiras desse desenho aqui eu coloquei um marcador que eu vou explicar agora pra vocês tá aqui uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo aqui no ponto baixo mais um ponto baixo e aqui nesse espaço um ponto baixo ok uma duas três correntinhas eu venho nesse espaço faço um ponto baixo tá aqui no ponto baixo tá aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo aqui onde está o marcador eu vou tirar aqui ok e vou deixar aqui embaixo para vocês verem aqui então aqui vou fazer uma duas e três três pontos baixos aqui nessa argolinha é de três correntinhas ok por isso que eu coloquei aqui o marcador tá bom então aqui no seguinte mais um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo então olha só um dois três quatro cinco seis sete pontos baixos faço uma duas três correntinhas então entre aqui os marcadores nesse espaço tá eu preciso pular um espaço tá então ao invés de fazer aqui eu vou fazer aqui no seguinte ok assim desta forma tá então agora eu vou repetir um ponto baixo aqui no seguinte dois então aqui tem outro marcador vou colocar aqui embaixo pra vocês tem dois aqui onde tem três correntinhas vou fazer três pontos baixos tá então aqui tem um dois três quatro cinco pontos baixos aqui no seguinte seis e aqui no espaço sete ok uma duas três correntes três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo então aqui no ponto baixo mais um ponto baixo aqui no espaço de correntinhas um ponto baixo então aqui eu já tenho três e aqui no último ponto faço meu último ponto baixo tá então aqui tem três correntinhas três correntinhas aí você coloca o marcador tá bom e entre eles eu faço apenas né é três correntinhas aqui então aqui eu tenho que pular esse espaço ok pra dar certinho tá bom então vai ficar assim tá ok então agora eu vou repetir esse ponto só que intercalado então vou fazer só o comecinho aqui pra vocês verem tá então carreira 15 uma duas três correntinhas vou virar tá e aqui nesse espaço um ponto alto ok uma duas três quatro correntinhas aí o pulo um dois três aqui no quarto um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui nesse espaço três pontos altos ok então agora é só repetir então vai ficar assim ó ok então agora é só repetir então vai ficar assim ó ok então agora carreira 16 uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas aqui um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui nesse primeiro ponto alto dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte dois pontos altos um ponto alto no mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo e assim eu vou carreira 17 uma duas três correntinhas viro então aqui no ponto seguinte um ponto alto e aqui no ponto seguinte um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar um ponto alto e aqui no último dois pontos altos no mesmo lugar ok então agora é só repetir tá bom então agora é só repetir tá bom então a carreira 18 eu volto a primeira aqui tá vou fazer igualzinho uma correntinha piro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo dois três quatro três correntinhas de separação tá um dois três e aqui eu vou fazer novamente um ponto baixo e aqui eu vou fazer novamente um ponto baixo para cada ponto ok então é só seguir fazendo assim até ali o final carreira 19 uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui eu vou pular uma dois três aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar um dois três aqui no quarto um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar tá E aqui, eu estou fazendo um ponto meio assim, frouxinho, tá? E as correntinhas também. Então, por exemplo, aqui, ó, pula uma correntinha, aqui no seguinte, quando for fazer o ponto alto, dou uma puxadinha assim, tá? E faço ponto alto pra ele ficar mais larguinho, tá? Pra peça não ficar repuxada. Aqui a correntinha é a mesma coisa, ó. Dou uma puxadinha e faço a correntinha, ok? Então, aqui, mais um ponto B, tá? Um, dois, três, aqui no quarto, repito novamente. Ok? Aqui, mais uma vez, nesse espaço, então, aqui na segunda correntinha, faço novamente o ponto B. E aqui, para terminar, eu venho aqui no último ponto, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo lugar, ok? Então, a carreira 20, que é a carreira, a última, né? Tá bom? Uma, duas, três correntinhas, viro aqui nesse mesmo lugar, nesse espaço aqui, ó, tá? Vou fazer mais dois pontos altos, ok? Aqui, nesse espacinho, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, aqui nesse espacinho, um ponto baixo. Aqui, eu vou repetir novamente, tá? Cinco pontos altos. Aqui, dois, três, quatro e cinco, ok? É somente assim, ok? Até o final. Então, olha só como ficou esse pontinho, tá bom? Ele fica bem bonitinho. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!